Ei, tu tá fazendo o que aí, macho rei? Eu sou agora de pesado Empresado de quê? Eu tô vendendo merda de vaca pra fazer estuma, olha aí, ó Ih, é? É, rapaz Rapaz, até onde eu saiba, a merda das vacas só serve pra isso Fazer estuma, eu tô vendendo Agora tu ser um empresado de merda de vaca É, de merda de vaca, eu tô vendendo um saco de merda Bem baladinho, dá até o merda que faz Vixi Olha o estoque que tem aí, ó Eu passo o dia todinho Nos curral dos outros Pegando merda de vaca Pra me fazer aqui E sacar e vender E dá dinheiro? Dá dinheiro, dá dinheiro Os benefícios das merda de vaca, sabe aqui, ó Faz estuma Pra plantar cebola É pra plantar coentro Faz mais de mil coisas É bom É mesmo Esse ramo aqui agora Olha o tanto de merda aqui, ó Merdezinho de vaca, olha aí, ó Vala, Jesus Aí tô vendo aqui, né? Aí tô esperando cliente Eu pensava que tu ia ganhar um dinheiro bom Mas sem ser nessa função de vender merda Dá mais nada, dá pra ganhar alguma coisa Você não quer comprar um saquinho de merda não Quer não De estuma? Não quer não, sabe por quê? Por quê? Por que lá em casa não tem canteiro? Rapaz, faz o canteiro pra você, hein, rapaz Olha, você pode dar cebola Eu pensava que tu ia me dar um dinheiro bom Mas um dinheiro Um dinheiro de outro jeito Mas vendendo merda Deus me enriquei Merda dá dinheiro É pra estuma, rapaz Pois tá bom Pois venda merda à vontade Se você não quer comprar Então a cebola que eu vou ajeitar minhas merda aqui Pois tá, tchau Tchau